Lá, os anfíbios são considerados sensores ambientais, exercem um papel e tanto no ecossistema e são cheios de curiosidades. Quer exemplos de anfíbios? Sapo, salamandra. O último meio ambiente por inteiro de 2014 que começa agora mostra as principais características desses animais. Veja também as regras para a criação de rãs. O programa traz um segundo tema, sabe qual é? Os peixes, o que diz a lei para criar as espécies e como é a pesca no Brasil de uma forma sustentável. Você gosta de peixe? Come com frequência? A ONU recomenda que o consumo seja de 12 quilos por habitante por ano. Só que o Brasil ainda não chegou a esse número. A recomendação da Organização das Nações Unidas é que o consumo de peixes deve ser de 12 quilos por pessoa ao ano. Apesar disso, hoje no Brasil é de 9 quilos. Mas esse número já foi bem menor. Um levantamento feito pela ONU mostra que de 1995 a 2013 o país avançou no consumo per capita. Passou de 4 para 9 quilos. Não poderíamos deixar de falar das propriedades do alimento. Esta nutricionista garante que é nutritivo e defende que deveria estar mais presente no cardápio do brasileiro. É uma proteína mais fácil de digerir. É uma carne mais fácil de digerir. A digestão e a absorção é bem mais fácil. Então, isso já é uma coisa interessante. A carne vermelha já é um pouco mais indigesta. Aliás, bem mais indigesta. Segundo, o pescado tem, em média, 4 vezes mais calço do que a carne vermelha. Isso é um dado bastante interessante. Algumas pessoas acham que pela cor não teria ferro. Mas a carne branca tem ferro. Os níveis variam de tipo de peixe para tipo de peixe. Por exemplo, o atu tem um pouco mais de ferro do que o pescado amarelo. E assim vai. Ao lado disso, surge uma atividade que tem conquistado espaço a cada dia. A piscicultura. O meio ambiente por inteiro foi até este centro de tecnologia e piscicultura no Distrito Federal. Está vendo os tanques? São 7 usados para a reprodução das espécies. As tilápias por aqui são maioria porque se reproduzem com facilidade. São aproximadamente 200 em cada criadouro. Aos 4 meses de vida, as fêmeas estão prontas para a reprodução. E você sabe dizer onde os ovos ficam? Dentro da boca das tilápias até o nascimento dos alevinos. Em laboratórios, em locais onde possuem laboratórios, esses ovos são coletados da boca da fêmea e levados para o laboratório onde é feita a incubação dos ovos. Leva em torno de 4 a 6 dias. Então esses ovos vão estar eclodindo. Aquelas larvas vão ser alimentadas até atingir o tamanho do alevino comercial. Aqui, como a gente não dispõe de laboratório, então a reprodução é feita toda natural. A fêmea incuba os ovos na boca e esses ovos eclodem lá no próprio tanque, onde elas permaneciam. E depois de cerca de 15 dias, quando começou a formação dessas larvas, que a gente chama de pequenos cardumes ou nuvens de larvas de tilápia, a gente faz a remoção dos adultos, dos reprodutores, permanecem então só aqueles alevinos no tanque. Os adultos são transportados para outro tanque, onde vai começar um novo ciclo de reprodução. Os filhotes ficam à venda. Os produtores interessados precisam desembolsar 40 reais pelo milheiro, ou seja, por mil alevinos. Se você achou o preço em conta, é porque tem um incentivo da Secretaria de Agricultura e do governo local. Tiago, por exemplo, viu na piscicultura uma oportunidade de abrir o próprio negócio. Interessei pela piscicultura porque é o negócio do momento. Todo mundo fala de saúde, falando muito sobre qualidade de vida e, pelo menos aqui no Distrito Federal, a demanda do peixe é muito alta. E só 8% do peixe consumido na cidade é produzido aqui. Então despertou o interesse por esse negócio. Aí fizemos o curso agora de piscicultura básica e agora estamos estudando essa técnica do tanque circular, de ferro e cimento, para ver a viabilidade. E aqui no estúdio, para falar sobre pesca, eu recebo Kelvin Lopes. Ele que é secretário adjunto de Planejamento e Ordenamento da Pesca. Secretário, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você, Adéna. Pois é, pesca no Brasil, há regras para isso? Sim, há várias regras. E essas regras a gente pode dividir em modalidades. Tem regras para cada modalidade. Pesca comercial, pesca ornamental e pesca amadora. Elas têm finalidades distintas. A pesca comercial, muito claro. É aquela pesca que o pescado, que é o fruto da extração, ela serve para o pescado em si, para consumo. A pesca ornamental é aquela pesca, também dividida em aquicultura ornamental, que é os peixes que têm finalidade para a ornamentação e aquariofilia. Ou seja, os aquários, aqueles peixes mais coloridos, existem regras, existe uma extensa cadeia econômica em cada modalidade de pesca. E a pesca amadora, também é chamada de pesca esportiva, é aquela praticada sem fins econômicos, referentes ao produto dela capturado, que é o pesca que muitas vezes é devolvido ao meio através do pesca e solte. Agora, existe uma lei com relação, assim, nessa pesca, o que pode, o que não pode? Sim, existe um arcabouço legal bastante complexo, assim, para a gente rapidamente falar. Mas vamos dar um exemplo muito fácil e muito acessível. Período de defeso. O período de defeso é o período que é estipulado pelos atos normativos feitos por nós, Ministério da Pesca, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e a sociedade civil organizada, que esse é o período natural de reprodução dos peixes. Isso se dá nas águas continentais. E o Brasil é extenso, como eu falei, então é dividido por bacias hidrográficas. Cada bacia hidrográfica recebe um regime de chuvas, um regime hídrico diferente. Então, os peixes reproduzem no começo das chuvas e é onde as leis param a pesca, nesse período que os peixes ficam muito vulneráveis, que eles formam cardumes e sobem os rios. Então, também chamado de piracema. Pira é peixe, sema, subida, da língua tupi-guarani, ou seja, a subida do peixe. Então, característicamente, o Brasil continental conhece muito essa expressão, que é o período em que os peixes fazem a reprodução natural. Logo, uma medida para a sustentabilidade da pesca e de seus atores, os pescadores, existe a paralisação nesse período. Geralmente, esse período vai de outubro a março, conforme cada bacia hidrográfica. E como é que fica o trabalhador nesse período? O trabalhador profissional, ou seja, o pescador profissional, recebe um seguro-defeso, que é um subsídio econômico, nesse período, para não exercer atividade. Então, esse subsídio é dado a ele para ele não pescar nesse período da reprodução dos peixes, o piracema, o período de defesa. A lei garante essa medida por conta de garantir a reprodução. Mas existe uma fiscalização com relação a se as pessoas estão realmente seguindo a norma? Sim, o Brasil é extenso. Os corpos d'água são milhares. Existe, sim, uma fiscalização nesse sentido. Mas a gente sabe também que, vez por outra, as notícias estão aí postas que tem uma denúncia, tem uma apreensão de pescadores, tanto profissionais ou pescadores aventureiros, que não são pescadores profissionais, que acabam excedendo a lei e são penalizados, de acordo com as normas dos crimes ambientais. Agora, secretário, vamos falar um pouquinho das outras modalidades. Por exemplo, a pesca ornamental, como é que funciona e como é que pode ser feita? Bem, a pesca ornamental é uma cadeia extensa. E bastante, nós chamamos no Ministério da Pesca, tanto a modalidade de pesca ornamental, quanto a modalidade de pesca amadora, cadeias emergentes. Na história da gestão pesqueira nacional, essas duas atividades são mais recentes. Por isso, denominamos assim, dessa forma. Pesca ornamental é o peixe no aquário. Quando nós vamos em lojas de animais, nós vemos vários peixes coloridos no aquário. Existem N espécies brasileiras que são exploradas com esse fim, principalmente na Amazônia, no Pantanal, e onde é bastante sustentável do ponto de vista biológico. Dentro dessa modalidade, que é animais vivos para aquariofilia, é dividido em pesca, extrativismo e aquicultura. Hoje, o Ministério da Pesca também fomenta a aquicultura de organismos ornamentais para fins de aquariofilia. Os peixes bonitinhos, que eles são carismáticos. Então, dentro, atrás, tem uma cadeia econômica muito grande, que envolve exportação, envolve importação, equipamentos de aquário dos mais diversos possíveis, rações das mais diversas finalidades, para aumentar um pouquinho a cor, para ele crescer mais rápido, para ele se manter. Enfim, é uma cadeia econômica muito grande por trás dessa cadeia emergente, que chama-se pesca ornamental e seus desdobramentos. Logo, a pesca amadora, pesca esportiva também, que essa denominação é via de regra, é a mesma, é aquela pesca onde a pessoa vai fazer por hobby, por lazer. Porém, tem também uma vasta cadeia econômica atrás dela, principalmente valorada pelo turismo de pesca. Então, essa cadeia econômica da pesca, essa atividade de pesca, existe um ator principal, que é o guia de pesca. Então, é geralmente a pessoa que mora no local, próximo ao corpo d'água, que recebe, recepciona o turista pescador, ou pescador amador, e leva ele para pescar, guia ele para pescar, ele conduz a embarcação. Então, a partir do ano de 2015, a partir, em uma ação conjunta com o Ministério da Pesca, e o Ministério do Trabalho e Renda, nós vamos homologar a ocupação de condutor de turismo de pesca, que é o trabalhador da atividade de pesca amadora. Agora, secretário, quais as ações hoje do governo para garantir que aquela pessoa que criou peixe para consumir, faça isso de uma forma sustentável, sem agredir, sem prejudicar o meio ambiente? Tem isso? Sim, sim, tem essa preocupação, porque o Ministério da Pesca fomenta a atividade de pesca e aquicultura de forma sustentável. Uma grande ação governamental é o Plano Safra das Águas, que é um programa de fomento à atividade de aquicultura. Então, toda essa atividade tem um pacote tecnológico e, para que ela seja implementada, ela passa por licenciamento ambiental, por demarcação nas águas da União, demarcação de áreas, que são os parques aquícolas. Então, existe, sim, essa preocupação, porque o Brasil tem um potencial enorme e, ano após ano, é visto a evolução que está acontecendo na agricultura do país, principalmente com a criação de tilápias, a carcinicultura, a criação e o cultivo de camarão, são cultivos emergentes, que estão sendo muito crescentes esse cultivo, onde envolve uma gama muito grande de mão de obra, ou seja, a empregabilidade de uma carcinicultura é muito grande. Então, são alternativas e são culturas, são criações muito interessantes para o Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mão de obra, de emprego e renda gerado com a mesma. Ok. Secretário, muito obrigada pelas informações, pela participação e um feliz ano novo para o senhor. Obrigado para você também, para todos aí que nos assistem, muito obrigado. Pois é. E no próximo bloco, os anfíbios e o ecossistema. a criação de rãs e a culinária que atrai cada vez mais adeptos. É só um instante. Hora de falar dos anfíbios. Eles são considerados sensores ambientais. E você sabe por quê? Porque eles sinalizam quando há algo errado numa determinada área. Agora, essa é apenas uma das curiosidades. Veja mais. Quando a gente fala de anfíbios, não tem jeito. Logo vem na memória sapo, perereca, rã. São animais cheios de curiosidades, mas que nem todo mundo sabe. As pererecas, por exemplo, podem ser vistas grudadas na parede. Só elas têm discos adesivos que permitem que fiquem desse jeito. Já os sapos têm outros detalhes, como a pele seca. Tem também verrugas, espinhos para agarrar as fêmeas e emitem este som que todos conhecem. São tantas curiosidades que até o barulho tem explicação. Segundo especialistas, o som é para avisar aos outros machos que ele também é um. Isso para não ser confundido e acabar sendo agarrado por engano. Os anfíbios são importantes predadores no mundo da fauna. Marcam território na água e na terra. Controlam e mantêm o equilíbrio do ecossistema. Eles também são conhecidos por serem indicadores ecológicos. Ou melhor, verdadeiros sensores ambientais. Isso por causa da pele que é bem fina e traz uma sensibilidade bem aflorada. Quando uma área é prejudicada, sofre desmatamento, queimadas ou poluição, esses animais sofrem com as mudanças na natureza. E aí, diminui a reprodução. A criação de rãs tem atraído cada vez mais adeptos. O pessoal descobriu que a carne de rã é gostosa e saudável. Ao meu lado, os chefes de cozinha Abreu e seu Agenor, eles que já sabem da missão. Vão preparar para a gente um prato em que o principal ingrediente é a rã. Eu já escolhi aqui no cardápio, rã provençal e rã à minha mesa. Anote os ingredientes para rã provençal. 500 gramas de rã, farinha de trigo, pimenta, suco de limão e sal a gosto. Para o molho de alho, são necessários 100 gramas de manteiga, meia cabeça de alho picado, salsinha, cebolinha, molho inglês, tempero a gosto. Para a rã à milanesa, os ingredientes são parecidos. 500 gramas de rã, farinha de trigo e farinha de rosca. 3 ovos, sal a gosto. Sal, pimentinho de manha, pimentinho de fome, pimenta, malvora. Vai ficar mais saboroso. Agora eu faço ela aqui na rã de trigo. Vamos fazer o molho. Você bota 100 gramas de manteiga. Você bota 100 gramas de manteiga. E a cabeça de alho picada. Agora o segundo prato, rã milanesa. Vamos lá. Depois do corte, o suco de limão. Um rabatinho aqui, mais um pouquinho. Aqui, o sal. Rasa. Na farinha de trigo. Então você também pode empenar o marinho. Você tem que desolher o rão. E o rão tem que desolher o rão. Aqui a gente já está com ela empanada. Agora nós vamos na parte da cintura. Acompanha-me. O que você sentiu? Eu sugiro que essa rã milanesa é uma reza griga. É muito bom. O rão faz uma harmonia muito apresentável e se encantar com o sábio. E para falar sobre os anfíbios, está aqui no estúdio comigo o biólogo Daniel Velho. Ele que é especialista em herpetofauna. Daniel, muito obrigado pela participação. Olá. O que é herpetofauna? A herpetofauna é a área que estuda os répteis e os anfíbios. Sobre os anfíbios, não são muito admirados, são animais que muita gente sente medo, não acha muito bonito, mas tem uma importância grande dentro do ecossistema. Sim, os bichos são muito importantes. Se a gente pegar, eles são animais que controlam muito a quantidade de insetos na natureza. A dieta deles é baseada em vertebrados e alguns vertebrados também. Então, eles controlam e evitam que esses bichos tornem populações muito grandes e venham a causar problemas, inclusive, para o ser humano. E, além disso, eles são alimento de várias espécies de outros animais. Eles são a comida de muitos bichos. Então, se você tirar eles do ambiente, esses bichos podem ser extintos junto com os anfíbios. E são muitos? Há muitas espécies? Muitas espécies. A gente está só acrescentando espécies a cada ano. Tem mais espécies que a gente está descobrindo e sendo catalogadas, né? Quando a última vez que eu vi, a gente estava com... No Brasil, você tem pelo menos 1.026 espécies de anfíbios. Muito. No mundo, são 7 mil, por enquanto, né? Mais de 7 mil. Então, a cada ano, são descobertos novos bichos e vão só acrescentando, né? Porque a gente está perdendo as áreas sem chegar a descobrir o que tem nelas, né? Então, provavelmente, a gente já teve muitas espécies que foram extintas e a gente nem soube que elas existiram, né? Existe uma lei, Daniel, que protege especificamente o anfíbio ou não? É aquela lei... Não, a lei é geral para a fauna, né? Silvestre. Você não pode... Está na lei de crimes ambientais. Você não pode capturar, você não pode molestar o bicho. Isso aí é geral para qualquer animal silvestre, né? E ele garante, o anfíbio não é feio, né? Não, não. Isso é um mito. Porque as pessoas, quando falam em anfíbio, elas sempre lembram do cururu, que é o bicho mais comum, somente em cidades e áreas mais degradadas. É um bicho que se adapta a locais que foi retirado da mata nativa, né? Não que não tenha na mata nativa, mas ele se adapta bem. Os anfíbios, eles são um reflexo da condição ambiental do lugar. Se o local está detonado, já tiraram a mata, poluíram, você só vai encontrar os curus, os bichos que são mais resistentes. Caso tenha qualquer tipo de degradação ambiental, provavelmente ele vai sumir da área, né? É aquela história que ele é um sensor ambiental, né? Ele de sinaliza que alguma coisa está... A gente chama de bioindicador, né? Indicador de vida, né? Geralmente, quanto mais preservado o local, mais espécies você pode encontrar nessa região, né? E ao contrário do que se pensa, os sapos, os anfíbios não são de uma cor só, não? Bem coloridos, né? Os sapos têm de todas as cores, todos os modelos e tamanhos. Agora, Daniel, uma questão que é uma realidade ruim, muitos já não estão mais... Não existem mais, né? Já estão extintos, né? Muito na América do Norte, você está vendo locais que os bichos, eles simplesmente estão morrendo. Você vai num rio e você vê um monte de bicho morto boiando e até hoje não está muito esclarecido o que é, né? Tem estudos que apontam que é um tipo de fungo, que o bicho, ele pega esse fungo, a pele dele fica mais rígida, né? Os anfíbios, eles respiram também pela pele, não é só pelo pulmão. Tem bicho que nem tem pulmão, né? Respira só pela pele. Então, se a pele fica ficando grossa, ele não consegue respirar e morre, né? E esse fungo, se uma pessoa vai numa lagoa e pisa na lagoa e tem um fungo, aquele fungo pegou na bota dela, se ela for a outra lagoa, ela pode espalhar o fungo na outra lagoa e os bichos ali vão todos em volta também. Só que esse fungo já foi descoberto que ele já tinha aqui no Brasil e algumas espécies. Então, a gente ainda está querendo elucidar isso, né? Se esse fungo está vindo de fora, se ele é daqui, se os animais já convivem com esse fungo, né? Criaram um tipo de resistência. E ao lado disso também tem a ação do homem, né? A ação do homem de desmatamento, né? A poluição da água. Os anfíbios, eles não têm uma pele, não é igual a nossa, que cai alguma coisa, não necessariamente ela vai entrar na pele, né? Os anfíbios, onde eles encostam, eles absorvem a substância, né? Que está na água, qualquer meio líquido que chegue nele. Então, eles têm que ter uma proteção boa na pele, né? Natural. Então, o que pode pegar ali? Pode ter fungo, bactérias. Eles não podem deixar isso se proliferar na pele, senão eles morrem, né? Então, eles têm muitas substâncias químicas que combatem esses fungos, as bactérias, os protozoários, né? Parasitas, que são de interesse médico, inclusive, né? São animais com muitas curiosidades e mitos. Um deles, uma dessas questões bem curiosas é a questão da reprodução, né? Não é de um jeito só. Vários tipos, né? Como é que é? Os anfíbios têm mais de 20 modos reprodutivos. Tem bicho que já nasce formado, igual o adulto, só que pequeno ainda, né? Tem bicho que nasce a partir do ovo. Tem espécies que botam um ovinho só e ficam cuidando até o ovo eclodir e virar o girino. Tem espécies que pegam o girino e carregam nas costas até ele virar o sapinho. E assim vai. É bicho que cria, a gente estava comentando, o bicho que cria o filhote dentro do estômago. Até o bicho ficar mais envolvido, ele sai do estômago e fica e vai para a natureza. Eu conversei com o Daniel Velho, ele que é biólogo e trouxe muitas informações sobre os anfíbios. Daniel, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Feliz ano novo para você, muita paz, muita saúde. 14. Conserve os anfíbios, que são muito importantes. Pois é, e o último programa de 2014 fica por aqui. Você pode rever esse e outros no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br E ainda, mande sugestões de reportagem. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br A você, muito obrigada pela companhia durante 2014. Eu e toda a equipe do programa desejamos a você e sua família um ano novo de muita paz e saúde. Na semana que vem, 2015, a gente se vê de novo. E a gente se vê de novo. E aí